Olá, pessoal. Boa tarde, gente. Hoje estou aqui mais uma vez com o Chaguinha e o Patonho. Acabou de tomar banho, não foi? Eita, como está cheiroso, Patonho. Está perfumado, não está? Está cheiroso, sim. Está cheiroso. Olha só. Passou um pouquinho na mão aqui. Não aconteceu, não? Esfrega a mão na mão. E não tomou banho, Patonho? E banhei. Banhou, foi. Passando um cremezinho. Olha só como o Chaguinha é cuidadoso com ele, pessoal. Passando um cremezinho nas pernas, né, Chaguinha? É, porque... Para não ficar ressecado, né? E ele andou muito ali no cercado, plantando, cavando as corpos para fazer as plantações. Aí toda vez que eu banho ele... Passa um cremezinho, né? Um cremezinho aqui para... Mas ele está cheiroso, pessoal. Não pense no... Uma pessoa cheirosa está o Patonho hoje. Pronto. Pronto. Então vamos para cá, né? Está faltando alguma coisa? Vazia de quê? Está faltando o quê, Patonho? Vazia de botar o dinheiro. Hã? Ah, sim. Está faltando o quê? Vazia de botar o dinheiro. Sim, vazia de botar o dinheiro, ué? Ah, o dinheiro não esquece não, né, Patonho? Ah, ó, pessoal. Ele falou que estava esquecendo o dinheiro, não foi Chaguinha. Sim, sim. Eu já sei toda vez que eu faço esse peito para mim ver se ele está bem ativo, né? Ah. Eu pergunto se está faltando alguma coisa, ele já vazia do dinheiro. Vazia do dinheiro. E agora, agora está bom, Patonho, agora? Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Não. Está não? Está não, né? Então vamos para cá, né? Sim. Vai sentar. Eu vou pegar ali um... Você não quer ir lá para fora, não? Quero. Pronto, estava faltando só o óculos aqui para cá. Eita! Vamos lá, ficou. Agora ficou bonito, de verdade. Olha o tipo de seu aí, ó. Olha só. Olha aí, ó. Olha ali, ó. É, lindo. Olha lá, seu Rodrigo Lau. Quero apresentar aqui o vovô do Raul Seixas. Olha para eu mentir. Há 10 mil anos atrás. Olha para cá para o retrato. É o vovô do Raul Seixas, gente. Eita, como ficou bonito. Tanto ele está bonito, como está cheiroso, viu? Deixa eu ver. Ela disse que está cheiroso. Está cheiroso. Ela que disse. Eu vou saber. Está cheiroso. É mesmo, rapaz. Está cheirando o nariz. Eu não caí dentro da água com ele. Ela foi ainda está molhada, tu acredita? Pois está cheiroso. Está cheiroso. Está cheiroso. O Patonho está cheiroso. Pois é. Estou sentindo o cheiro daqui. Não aconteceu, não? Eu vou tomar um pouco de água aqui. Olha, Patonho. O que foi que eu trouxe para você, ó? É dado. É dado, sim. É dado, sim. Olha. Eu trouxe rapadura, ó. Gente, eu trouxe esse saco de rapadura, mas eu não vou deixar esse saco, não, viu? É só essa daqui mesmo, porque... Vai que come tudo, né? É, vai que come tudo e você sabe que não faz bem, né? A gente come um pedacinho de nada, né? Põe em trás, no decorrer, se a gente vê, é que um dos, você vai entrar o outro. Aí, você quer provar agora ou quer guardar? Vou guardar. Vai guardar? Para quem? Para quem? Para quem você vai guardar? Para comer machado, né, Patonho? Para comer amanhã, né? Quando almoçar, comer um pouquinho, não é não? Olha a rapadura com outros olhos, olha aí. Olha aí. Está vendo? A rapadura ficou tão diferente, viu? E agora? Está a gente chegando direitinho? Tá? Então, vamos guardar ali, né? Vamos. A ver que o óculos não tem grau, não? Ele ia ver assim, assim, na profundidade. Guarda aqui. Ó, eu trouxe o lanchinho também, ó. Esse lanchinho também é gostoso, viu? É bom. Você vai botar onde é? Bota aqui, né? Creme e crack, ó. Para tomar um café, biscoitinho. Viu? Olha, o óculos está chegando bem na ponta do nariz, viu? Cuidado. Bota aqui, ó. Fica mais charmoso. Pronto. Vamos ali fora, vamos passear. Dá uma voltinha, né, Chico? Para interagir, né? O vento, né? É. Aqui está muito abafado. Está muito abafado. Vamos almoçar, Rodrigo? Aqui? Falar com ele. Falar com ele, não cai, não? Não. Ou senta aqui na cadeira, senhor? Pronto, senti na cadeira. Senta aqui, ó, nessa cadeira. Em pé. Em pé, por quê? Quer ficar em pé? Hã? Está no fundo, tá? Em pé que nem girafa, né? Senta aqui e chega, ó. Quando está descansado. Vai descansar as pernas. Vai descansar as pernas. Chega. Já foi plantar. O que é que tem aqui? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Ah, Rodrigo, não tem dinheiro. Não vai lá. Eita. Eu tenho aqui, mas não dá certo. Deixa eu ver. Você quer mais dinheiro? Quer mais dinheiro, patrónio? Mais patrónio para comprar uma porca. Não quer dinheiro, não? Não. Quer não? Não. Ah, eu vou dar, mas não quer. Não quer, então não vou dar. E era 10 mil, cruzeiro. Vai querer isso? É dado. É dado. Já mudaram de ideia? É dado. Só que você tem que falar. Quanto é isso aqui? Quanto é? Mil cruzeiros. Mil cruzeiros? É mil cruzeiros. É mil cruzeiros? Eu receio tudo. Então você não vai querer não, né? Mil cruzeiros? É dado. É dado. Parece que o dedo mexer ali. Eu vou fazer diferente aqui. Ele quase levantou a mão. Ele vai ter que escolher das duas. Vamos ver se ele consegue escolher. É. Qual é que é mais, qual é que é menos, né? Quanto é essa daqui? Mil cruzeiros. Mil cruzeiros? É. E essa aqui? Mil cruzeiros. Tudo é mil cruzeiros? Não, mas são diferentes. Olha a cor amarela. Olha a cor. Não são cor diferentes? Não, mas eu puxo para cá. Ah, poxa. O número. O número. É. É a outra. É. É quanto? Quinto. Quinhentos. Ah, quinhentos. Ah, tá. E essa daqui? Não, é do mil. Essa é mil cruzeiros? É. Então, um é quinhentos e outro é mil. É até mil. Quanto você quer das duas? É dado. É dado. Mas pode escolher só uma. Pode escolher só uma. Ele tá olhando para os quinhentos? Essa é. Que é essa daqui. Que é essa daí. Ah, porque é mais, né? Ou não? É mais. Bolso nela, né? Bolso nela, né? É dado, é dado. É a mão de soca, a butuca, né? Tem uma sabiá fazendo ali a sinfonia. Vamos ver como é que tá o bolso aqui. Parece que mudou de novo. Cadê o bolso? Deixa eu ver, eu vou olhando para o lado de cá. Vim, esse bolso aqui. Eita, tem até chave, gente. Outra horinha, né? Outra horinha, né? É o quê? Discretamente. Outra horinha, ele guarda. É. Na guarda, ele guarda. Eu tenho esse que eu ir descrevo. Outra horinha, ele guarda ali. Eu vou dar essa outra aqui, mas tem que tirar. Manda eu ver. Aí eu dou uns quinhentos. Cruzeiro, no cruzeiro. Vamos botar ali na bolsa? É, mas só você tirar. É, mas tem que botar na bolsa ali. Mudou de ideia. Eu boto um queixinho aqui. Mas não serve. Não serve. Tem só serve daquilo ali. Não, ele disse que ele botava ali. Depois guardava. Depois guardava. Não, mas a gente está de olho aqui para ver como é que está esse negócio aí. Só eu que vou olhar aqui. Eu vou olhar. Está guardado. Está guardado? Então mostra para a gente. Está guardado. Mostra para a gente, o pessoal quer ver. Liga para a janela. Está guardado. Não vai chegar aqui na roda para a janela. Está guardado. Está guardado. Ah, é? Voou para a ventania. Isso que voou para a ventania. Então não vai ganhar essa daqui, não. Se você mostrar o pacote, eu dou uns quinhentos cruzeiros. Não. 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 É, já pegou mil cruzeiros, né? Vamos trocar aquele mil cruzeiro por essa nota aqui, bora? Essa que você botou aí? Vamos trocar? É. Troca não? Eu dou essa nota naquela. Aquela dali é menos do que essa. É não? É não? Diga para a turma. Você quer ver no dia. Essa é quinhentos. E a outra é quanto? Essa é quinhentos. E a outra é quanto? Por isso que você não quer trocar, né? É, tá. Ela acho que 10 reais é... Olha, está vendo? É que eu não sei o que é quinhentos, né? Meu Deus, é mesmo. E a outra, que número é? Vamos ver o nome da outra, então? Vamos ver o nome da outra. Não quero ver o nome dela. Eu tenho o nome cinco, não. Tem não? É mil. É mil? É mil? Mas rapaz, é interessante esse negócio. Ah, tá. Então... Então a outra é um mil. É mais. Esse é só quinhentos. É por isso que você não quer trocar, né? Sabidinho, né? Não. Troco não. Não é que pode não. Ah, então eu vou guardar. Você não quer trocar? Sim. É. Calma. Ah, vou guardar. Ó, vou guardar. Eu e o Mariluco também aí, viu? Ou você quer trocar? Não. Ah, Patonha, essa daqui. Essa daqui. Quanto é essa daqui? Cinco mil. Cinco mil? Cinco mil. Cinco mil. Vamos trocar naquela? É o banco, Patonha. Ó, então aquela não é só mil cruzeiras? Essa aqui não é cinco mil cruzeiras? Mil cruzeiras, mas pouca do que cinco mil. Então vamos trocar. Você fica com mais. Fica com mais. O que não? Mas cinco mil é mais do que dez cruzeiras? Não, de que mil é? Dez mil é mil. É. Cinco mil é mais do que... Então essa aqui é mais do que aquela que você tem? E por que você não fica com essa aqui é mais? Por que eu não fico com essa? Nós troca. Troca não. Troca não. Depois troca por esse daqui, tá no bolso. Vamos trocar desse pacotão aí? Vamos trocar no pacotão? Não. Não? Não tem jeito. O único que é trocar no pacotão? Então, gente, a gente já... Fez aqui a resenha, né? Fez aqui a resenha aqui da errapadura, né? Eu trouxe pra ele. Mas vocês podem até falar assim, ah, Júlio, você tá levando muito bolso pra ele. Mas ele vai por mês, Chico, e eu ele controlo. Sim, a gente deixa só um pacotinho aqui por mês. Ele deixa só um pacotinho aqui por mês, né, Chico? É, porque se deixar tudo aí não é bom. Não é bom não, é. E já veio tudo cortadinho, ó. É, já veio tudo cortadinho, é. É como se fosse um bombão. É? Né? É. E deixa eu comer o pacote sozinho. É, o Rodrigo come mesmo. Nossa, não pode não. Pois é, o Tapio não pode. Não é bem como vai. É? O Patonha tomou o banho ali, né? Vamos olhar, Cheguinha. A caixa dá pra ver se tem água mal para o Patonha. Tem, Tiago, ali ainda tem? Vamos dar uma olhadinha, vamos. Tem, tem só um pouquinho. A última, eu tirei agora pra banhar e... Vamos lá, Tiago, esse ainda tem. Vamos ver se ainda dá pra um banho. Ah, é mesmo, é pro banho. É, vamos lá, ver se vai dar pro próximo banho. Sobra. Sobra? Sobra. Ah, então ele já olhou, né? Você já olhou lá hoje? Eu olhou. Olhei. Que horas? Você olhou com o quê? Foi com as orelhas, foi? Com o que foi que você olhou? Tem. Tem um pouquinho aí, eu tenho um pouco. Pode fazer olhar lá, se tem medo. Vamos conferir? Falta ser de se olhar com os olhos. Vamos lá, vamos. Vamos lá, olhamos. Isso. Vamos lá. Cuidado, viu, pra não escorregar. Não, aí é mais fácil você escorregar do que o patônia. O patônia, ele tem a precisão... E esse óculos dele caindo, ele tá na testa, porque tá na cabeça. Vamos olhar, ver se tem água aqui. Deixa eu botar aqui o óculos. Será que você quer que botar no... É, vamos lá. Abre aqui. Eita, mas pior que tem mesmo, ó. Ainda dá pra um banho. Dá pra um banho, dá pra um banho. Só afastar a caixa um pouquinho assim. É só... Gente, se chover hoje, você abre a tampa pra juntar a água pra lá e se banhar, viu? Eita. Porque na hora da chuva, pode juntar aqui, aí você vem aqui e destampa, viu? Ó, destampa aqui, ó. Aí deixa cair água dentro, tá bom? A água da biqueira, a água da... Tem muita água, né, ainda? Tá bom? Não tem muita água. Não tem, não tem? Tá bom? Pois tá bom, né? Então olha aqui pra Chico descer, ó. Ou vai abrir? Ó, foi fechado direito, ó. Fechou, foi fechado. Tá vendo? Tá bem fechadinha, né? Agora se chover, você tem que abrir, né? Pra água cair aqui dentro. Não esqueça não, tá bom? Então pessoal... Vai encerrar? É. Então vamos encerrar eu e o patonho. Não. Não? Vai continuar? Vai ficar continuando? Diga assim. Diga comigo aqui. Não. Não vai dizer não? Não. Diga então. Não. Então? Não. Não, diga pra ele dizer não. Não, diga não. Não. Não, é fácil agora, né? Diga não. 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 É aí pessoal, então é isso aí pessoal. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse, né Rodrigo? É pessoal, o vídeo de hoje é esse. Um abraço carinhoso pra todos. Quem não foi inscrito no canal. Se inscreva. Canal Rodrigo Ferraz chegando a... Chegando a... Tá ruim já... A 50. A 50 mil, né? É. A 50 mil. Pode chegar aos 40 ainda pessoal. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Pois é pessoal, quem não foi inscrito, se puder se inscreva. Quais são os canais que devem se inscrever? Vamos lá. Sítio Cesário. Sítio Cesário. Sítio Cesário. Agora, se não tivesse lembrando de mim não fosse... Oxi. Oxi. É Césário. Bens a Deus, né? Alô César. Sítio Cesário. Nenê Nossas Coisas. Nenê Nossas Coisas. Rafael. Rafael Filho da Roça. Nenê Nossas Coisas. Gil do Pescador. Xavier Aventuras. Gil do Pescador. Gil do Pescador. Xavier Aventura. Estrela Alves. Estrela Alves. O que mais? O Alexandre. O Alexandre. Nenê Nossas Coisas. E o nosso amigo lá, o... Alain dos Pios. Alain dos Pios. Marcelino Colatino. Marcelino Colatino. Quem vem com a gente, rapaz? Marcelino Colatino, Heraldo Colatino. Fica com a gente de onde? Pessoal, mandar um abraço aqui para a Francisca Oliveira. Francisca Oliveira. Antônio da Mintas Barros. Antônio da Mintas Barros. Oliveira. É não. É louco, hein? É louco, hein? É não. É louco. Até o próximo vídeo. Chuva. Chuva. Cerano. Chuva. Pedrinho. Cerano. Cerano. Tchau, tchau.